Opala Fala galera do frontal Beleza Hoje o Biela Turbo vai te mostrar 7 motivos para você confirmar sua presença em todas as blitz Virar amigo do frentista E curtir um rap no som que emana do Opala Marrom Mas antes de começar o vídeo Já vai deixando seu gostei E se ainda não for inscrito Se inscreve e ativa a sineta ai Para fortalecer o Bielão Sem mais delongas Roda logo essa bodega 4 por 1 Bielão Turbo Arroba Biela Turbo Motivo número 1 Econômico Olha essa foto mano Motivo número 1 Onde é que ele arranja essas porra véi Econ Econ 16 meses tamo junto Onde é que ele arranja isso mano Econômico Por incrível que pareça Este é um carro econômico Vamos combinar que a Chevrolet apertou a mão né Valeu Kendri Esta propaganda Falar que um Opalão seis canecos Que bebe mais que um chupa cabra é econômico É o mesmo que falar que macaco não gosta de banana Se você tentar abastecer um Opala com o motor ligado Você irá falhar miseravelmente Esse carro consome mais combustível que incêndio em refinaria de petróleo Além de ter um tanque do tamanho de uma caixa d'água Que gasta um salário para encher Basta algumas esticadas na avenida para ter que abastecer de novo Ah ta pingando já pode parar Pode Nossa senhora Brisa Por que você matou o curirim? Hahahaha Motivo número dois Por que você matou o curirim? Motivo número dois Tração traseira Eita caraiiii Olha esse borrachão mano Ta louco homem que que é isso? Eita caraiiii Eita caraiiii É um toguro Meu deus do céu cara Com o todo poderoso seisão no capô E uma tração traseira de respeito O Opalão se torna automaticamente um parque de diversões Esse ai eu acho que é o mais bonito que tem pra mim Sobre rodas Enquanto o piloto tiver braço pra segurar este navio atravessando de lado na pista Acho que aquele é o SS aquele ali não é chat E até o diferencial quebrenchos finalmente se quebrar O Opalão é diversão garantida Quebrou vei Quebrou vei Motivo Tem que ir empurrando pq seco Ta lógico O número três Seis canecos O Opalão saiu de fábrica equipado com motores de quatro e seis cilindros O famoso motor quatro mil e cem Tem um torque suficiente para criar uma dobra no tecido do espaço e viajar no tempo Olha E como o ser humano é curioso por natureza Sempre que um não entendedor Te ver atrás de um volante de um Opala Ele Mano Olha o pneu slick Esse carro de arrancada Tureza Sempre que um não entendedor Te ver atrás de um volante de um Opala Ele vai fazer aquela perguntinha maldita É V6 Vocês o caralho Vocês é o caralho Motivo número quatro Porta malas Como um carro de mafioso que se preze O Opalão tem um porta malas de respeito Que pode chegar aos 500 litros de espaço Com esse espaço no porta malas O Opalão é melhor que caminhão da sadia e rabecão para transportar presunto Motivo número cinco Valoriza mais que imóvel Vivemos numa época Onde um Fiat Uno 2013 em bom estado vale mais de 30 mil reais Ai meu Deus O normal de todo carro é se desvalorizar com o passar do tempo Mas o Opala Apesar de queimar todo o seu salário em gasolina literalmente É um carro que se valoriza com o tempo O carro não pode vender Não pode vender Prejuízo O carro é minha imagem Seu carro Um Opala zero bala Que nunca bateu e nunca foi taxi Já está custando 100 mil Que isso mano E o Royales E quanto mais raro o mais caro fica O SS Puta que o pariu Cê é louco 150 mil no SS Isso não Ah não mano É só no Brasil isso só Ai meu Deus do céu Vou dar meu cu Mano como é que pode VEI Com esse preço eu não sei se dou entrada em um apartamento Ou compro um Opalão da mafia Motivo número seis Curso preparatório para mecânico Ao comprar um Opala Automaticamente você compra junto Um curso de aspirante a mecânico Com diploma certificado por pesquisas na internet O requisito número um para ser um Opaleiro É saber limpar e regular um carburador Caso contrário você vai ter que levar o Opalão toda semana na oficina Para desentupir o danado Dizem que um Opaleiro experiente de verdade Sabe que o pivo vai torar Só pelo barulho da batida na bandeja Motivo sete Rouba Sena Tu não é bem bom Por que o opalão rouba Paralho mano é só baliza de respeito Dá um papo Porra Por que o opalão O Opalão rouba a sena onde passa todo mundo já sabe Já tem opalão chamando atenção até na gringa Então para encerrar o vídeo do opalão Vamos rever este clássico da internet brasileira Olha o opalão Então é isto galera Se gostar do vídeo do opalão Como é que ele voltou mano? Já dá aquela sentada no like E se ainda não for inscrito aqui no bielão Se inscreve bielão Senão você vai andar no porta-malas de um opalão do mal Ainda esta semana Esteja avisado Valeu falou Bielão meu